A polícia prendeu em Altazes o pistoleiro da família do Norte, Arleson Felipe Moreira, conhecido como Tica. Em depoimento, ele confessou ter assassinado quatro pessoas. Uma delas foi o auxiliar de advocacia, Pedro Oliveira Rocha, executado ano passado. Tica já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia prendeu em Parintins dois homens acusados de corrupção de menores e cárcere privado. Detalhes com o correspondente Tadeu de Souza. Tali Souza de Menezes, 21 anos, e Lucas Macedo Ribeiro, 18 anos, foram presos na noite de ontem aqui em Parintins e ouvidos agora há pouco aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Eles são acusados de cárcere privado, consumo de drogas e corrupção de menores. A delegada Ana Denise informou qual é o procedimento. Nós estamos fazendo flagrante, lavrando flagrante de corrupção de menores, onde dois meliantes induziu a menor a cometer crimes, forneciam bebida alcoólica e drogas. A corrupção de menores é afiançável até quatro anos. Nós iremos desavisar a fiança. Caso não seja recolhida essa fiança, eles serão encaminhados para a penitenciária. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Uma carreta perdeu o controle e colidiu com quatro veículos na manhã de hoje na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da capital. Uma condutora teve a perna esmagada pela carreta ao sair do carro. Ela foi levada ao hospital João Lúcio. Segundo testemunhas, os veículos estavam parados no sinal, quando o motorista da carreta tentou subir a via e acabou perdendo o controle. O acidente deixou o trânsito congestionado na via, no sentido centro-bairro. Agora o assunto é o campeonato amazonense. O nacional tenta manter a invencibilidade na partida de logo mais na colina contra o operário de Manacapuru. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Pois é, Marcela, começa hoje a décima primeira rodada do campeonato estadual. Dois jogos movimentam a competição. O primeiro é às oito da noite, aqui na colina. O nacional enfrenta o operário. O Nassai, que é líder invicto da competição. Foram dez jogos, dez vitórias até aqui. E por isso mesmo o nacional quer ver a casa cheia. Os ingressos são vendidos a vinte reais. Lá no Carlos Amit, o Fasci recebe o Manaus. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Em instantes, protesto contra a terceirização deixa o trânsito complicado na zona centro-sul de Manaus. E ainda, Teatro Amazonas pode virar patrimônio mundial. É o que você confere depois do intervalo. E ainda, Teatro Amazonas pode virar patrimônio mundial. Em instantes, protesto contra a terceirização deixa o trânsito complicado na zona. Obrigado.